Olá, aqui tá começando mais um vídeo, quem fala é o Manoelso, Elso, a vocês aí, saindo mais de um, mais de um dia de serviço, que amanhã descanso né, em tudo, se tiver ruim aí é porque, eu tô na rua né, se tiver meio escuro, um aí, eu tô nessa casa, mais um dia, se tiver ruim aí, a filmagem, é porque, vocês sabem né, a imagem pode tá um pouquinho ruim, mas, não tem câmera, vamos fazendo, celular né, até comprar uma câmera, pedir aí like, né, muito like nesse vídeo aí, e vamos arrebentar, vamos chegar a 200 mil inscritos, que eu quero chegar a mil inscritos aí, no canal, se tiver meio ruim a gravação, se tiver meio ruim também, mas, me desculpa, não tenho câmera melhor, com um microfone bom, né, e vamos, falando aí né, que é onde eu vou, lindo, dessa casa né, daquele jeito, bolado, né, comente, é, vai no último vídeo, né, que eu postei da carreta de ouro, vai lá e comente e compartilha aí, da minha, que, carreta de ouro, tem que respeitar, né, respeitar, respeitar, respeitar aí, olha, eu tô até com a camisa dela, vamos ver aqui como dá pra pegar, viu, desculpa aí a enumeração, né, com a camisa aqui da carreta de ouro, né, Eduardo, dia que tiver evento, dia que tiver evento, quero ir aí, no evento da carreta, né, se embora, vamos fazendo os vídeos, né, do jeito que a gente pode fazer, com o celular, né, e deus, e eu vou tá com a câmera melhor aí, vou gravar pra vocês, do dia a dia meu, né, e vamos trabalhar, acho que aqui vai pegar melhor, né, vamos lá, né, vamos ver, pegar melhor, camisa da carreta de ouro aí pra vocês, ó, topado, 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 gostei muito, né, se não tiver ruim aí, eu espero aí mais para outros vídeos, desculpa que eu tô fumando nesse vídeo, porque eu sou fumante, né, a gente vai embora, eu vou despedir de vocês, no mesmo lugar onde eu despedi da outra vez, né, quem é novo no canal, comente,